Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento me dirijo a Ti com humildade e reverência, reconhecendo a Tua grandeza e poder. Agradeço pelas bênçãos que me concedeu todos os dias, pela vida que me deu e por cada oportunidade de crescer e aprender. Peço, ó Pai, que perdoe os meus pecados e falhas. Purifica-me de todo o mal e daqueles pensamentos e atitudes que não agradam o Teu nome. Dá-me forças para resistir às tentações que surgem em meu caminho e ajuda-me a ser uma pessoa melhor.